Natal chegando, os pinheiros a brilhar, Natal é tempo de amar. Natal chegando, os pinheiros a brilhar, Natal é tempo de amar. Você já conhece os projetos culturais da Presto? Em 2024, a Presto já conta com diversos projetos aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Nossos projetos já possuem 16 anos de história, disponibilizando atividades culturais de qualidade para a comunidade leopoldense do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ao longo de quase duas décadas, a Presto já impactou um público de mais de 200 mil pessoas, 20 mil alunos de rede pública de ensino e milhares de pessoas a participarem de nossas oficinas e ações culturais. Agora, queremos ajudar você a entender como você pode ser um patrocinador desses projetos e contribuir de forma ativa com os nossos projetos através da Lei Rouanet. A Lei Rouanet permite que pessoas físicas e jurídicas destinem para o setor cultural parte de seus recursos que antes serão destinados ao pagamento do Imposto de Renda. Assim, possibilita que tanto artistas quanto produtores culturais possam obter patrocínio por meio de isenção fiscal do Imposto de Renda. Para isso, o projeto deve ser proposto e aprovado pela Secretaria Especial de Cultura. Assim, o artista ou produtor pode buscar no mercado captação de recursos de iniciativa privada, ou seja, vai buscar patrocínio para que ocorra o projeto. Em hipótese alguma, o artista pega dinheiro diretamente do governo. Essa verba vem da iniciativa privada, por meio da isenção fiscal. Portanto, é no patrocinador que se busca isenção fiscal. Qualquer contribuinte pessoa física que recolha Imposto de Renda no modelo completo da declaração, pode incentivar um projeto autorizado pela Lei Rouanet, desde que não seja afiliado à instituição que receberá o patrocínio ou doação. O patrocinador pode optar por doar até 6% do valor que paga de R e deduzir 100% do valor doado. O contribuinte deve escolher um projeto cultural já aprovado pela Lei Rouanet e depositar o valor desejado, até 6% do valor do seu imposto devido, até o último dia do ano, na conta do projeto, sempre aberta e supervisionada pelo Ministério da Cultura. Uma vez realizado o depósito, a pessoa ou a entidade responsável pelo projeto, deverá emitir um recibo e enviá-lo ao apoiador ou patrocinador, pois esse documento servirá como comprovante para que seja concretizada a desoneração fiscal. A própria declaração completa do Imposto de Renda apresenta um item especial para que doações ou patrocínios efetuados sejam informados. Esse ressarcimento será concretizado no ano seguinte, seja como restituição, seja como abatimento do valor a ser pago pelo imposto. Se você que já conhece a qualidade dos projetos culturais prestos e confia na seriedade do nosso trabalho, nos ajude a difundir a oportunidade que cada pessoa que paga Imposto de Renda tem de destinar até 6% do imposto devido para um dos nossos projetos culturais. Clique agora no botão abaixo para conhecer os nossos projetos culturais Presto 2024 e ser um patrocinador. Boa noite a todos. Boa noite. Oferecer a vocês memórias agradecidas. E para isso gostaríamos de deixar três palavras na noite de hoje para toda a comunidade aqui reunida. A primeira palavra, família. Vamos celebrar e ouvir e nos empolgar e sentir sobre a família Tannenbaum. Família. Aqui está conosco de várias formas e nos aproximando cada vez mais do que é humano em nós. A segunda palavra, vizinhos. É a sexta edição do Natal com vizinhos. E desde aí, as pessoas que compõem um ciclo maior conosco, que convivem também a partir da proximidade geográfica. O nosso vizinho. O nosso próximo, diríamos no Evangelho. E a terceira palavra não podia ser outra senão Natal. Começamos esse mês de dezembro com essa possibilidade de celebrar a cultura, a festa, a espiritualidade, a convivência, a humanização a partir desse evento tão bonito que está acontecendo a partir de agora. Essa terceira palavra, Natal, me lembra como os anjos anunciaram o Natal aos pastores. E aí o grupo humano da família e dos vizinhos cresce para todas as pessoas de boa vontade. Foi assim que os anjos anunciaram aos pastores o que era o Natal. Era celebrar a paz na terra, a glória a Deus, as pessoas de boa vontade. Nessa nos incluímos todos. Cabe toda a humanidade entre essas pessoas. A esses três grupos humanos, representados também por vocês aqui essa noite no Secreio, nós damos as boas-vindas. Muito boa noite a todos e a todas. A Presto Produções e Promoções Artísticas recebe a todos vocês com muita alegria, com muita emoção, com muita gratidão por tudo que nós temos feito até agora. Tudo que a Presto realizou nos 17 anos de atividade em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Obrigada pela presença de todos vocês. Esse espetáculo, a família Tannenbaum, Natal é tempo de amar, foi preparado com muito carinho, com muito amor. Reunimos cantores de todos os lugares de São Leopoldo, dos bairros. Conseguimos fazer um coral infantil que vai se apresentar hoje aqui. Então, realizando o nosso sonho. Nós fizemos tudo com muito carinho. E eu tenho certeza que esse espetáculo vai ficar no coração de vocês, vai embalar o coração de vocês neste Natal. E o nosso som vai ecoar por todo o universo, levando a nossa música, as nossas vozes, com muito amor e muita gratidão. Antes de terminar, eu queria comunicar a vocês uma coisa muito importante. Justamente hoje foi aprovado o nosso projeto Camerata Presto, que envolve todo o trabalho da orquestra, todos os coros que nós fizemos agora este ano, o coral infantil, todos os concertos durante o ano. Saiu a aprovação do Ministério da Cultura hoje. Então, de agora em diante... Estamos felizes, muito felizes. De agora em diante, estamos aptos a captar o imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, para que nós possamos realizar um concerto como este e tantos outros que nós vamos realizar em 2024, o ano da imigração... 200 anos da imigração alemã. Aguardem e colaborem conosco. Muito obrigada, muita paz, muita música neste Natal. Boa noite. Um feliz espetáculo a todos. Desfrutem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Natal Legenda Adriana Zanotto 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 Ó Jesus, Deus da Luz Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lama Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Morte feliz Morte feliz Oh, Jesus, esta luz, como a glória é teu coração. Quem quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salvá-lo, e a nós todos salvá-lo. Noite feliz, noite feliz, em situar, em cantar, alça as cores dos anjos do céu. A luz certa chegada de Deus, de Jesus salvador. O que foi, minha filha? E depois de tudo isso, ele não vem? Quem? O Papai Noel. Escutou? Acho que seu desejo se realizou. Papai Noel. Amém. 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 Natal chegando, os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando, os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Feliz Natal! Que todos tenham Natal e um ano novo abençoado Muita paz, amor, saúde e realizações Um beijão no coração de vocês É Natal, ouça os sinos ressoar Renovar os sorrisos do amanhã Recriar a lembrança de cantar Pendurando enfeites em todos os corações O Natal está aqui Abra o seu coração Pra entrar amor e luz O Natal iluminado E as luzinhas no brilhado Força do bem Natal chegando, os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando, os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando, os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando, os pinheiros a brilhar Natal chegando, os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando, os pinheiros a brilhar 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 Agora o papai noel Vai ir para o seu outro compromisso Amei estar com vocês Deus abençoe, um beijão no coração Fiquem com Deus Obrigada, gente Natal chegando Os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando Os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Vou andar com a estrela a me guiar E as pedras soltas vão se acomodar Enfeitar o pinheiro de Natal E a esperança nasce nas luzes do quintal É Natal Ouça os sinos ressoar Renovar os sorrisos no amanhã Recriar a lembrança de ficar O Natal está aqui Abra o seu coração Para entrar amor e luz O Natal iluminado E as luzinhas no telhado Forçando bem pelo amor Amor chegando Os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando Natal chegando Os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando Os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando Natal chegando Os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando Os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando Natal chegando Os pinheiros a brilhar Natal é tempo de amar Natal chegando Legenda Adriana Zanotto